Em Formiga, o temporal alagou diversas ruas na região central e prejudicou empresários e pedestres. O grande volume de água invadiu casas e lojas. Comerciantes precisaram fechar as portas até o fim da chuva. O problema, entretanto, não é recente. Empresários informaram que isso ocorre há pelo menos sete anos e que já entraram em contato com a Prefeitura de Formiga para tentar resolver a situação. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Obras já avaliou o local e identificou o problema, e que a substituição das manilhas está no planejamento do Executivo para o próximo ano. Já no sul de Minas, os estragos foram maiores. Em Monte Santo de Minas, três famílias precisaram ir para hotéis da cidade depois que a casa delas foi inundada pela enxurrada. De acordo com a Defesa Civil, em pouco mais de uma hora, choveu cerca de 80 milímetros. Dez casas foram atingidas. Em São Sebastião do Paraíso, foram cerca de quatro horas de chuva, que alagou ruas, invadiu casas e derrubou muros. O córrego que corta o bairro San Genaro e a lagoa do bairro Mocoquinha transbordaram. Uma forte enxurrada se formou nesses lugares. A Defesa Civil informou que não tem nenhuma relação exata do número de casas atingidas pela chuva, mas que, felizmente, não há desabrigados nem desalojados. Já em Santa Rita do Sapucaí, três pontes precisaram ser interditadas. Ribeirões transbordaram, casas foram invadidas pela lama e houve queda de um barranco. De acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 110 milímetros na zona rural e 80 milímetros na área urbana. E, apesar do susto, ninguém ficou desalojado ou desabrigado na cidade. Abertura Obrigado.